A construção de um país mais justo, solidário e comprometido com a dignidade da vida humana como valor principal do Estado, do serviço público e da causa pública é algo que demanda mais de uma geração e é uma tarefa principalmente coletiva e solidária. E é de maneira coletiva e solidária que eu acompanho o trabalho do Patrus Ananias meu amigo, quem eu apoio e a quem admiro desde 92. O voto e o apoio ao Patrus, mais do que ser algo de que nunca me arrependi é algo que eu posso me orgulhar como uma das contribuições que eu tenho dado à causa pública e democrática no Brasil. É um voto sem medo, sem susto e sem arrependimento. Pode confiar. Patrus Ananias, 1333.